Música Pessoal, bom dia a todas e todos. Meu nome é Daniel, sou de Campinas, sou da direção estadual da JPT também, coordenador da pasta de movimentos sociais. E a gente está dando início aqui à nossa primeira mesa de debate. O PT, o Projeto Democrático Popular e Socialista e os desafios pós-golpe de 2016. A ideia dessa mesa, inicialmente a gente elaborou essa mesa para além das questões setoriais que envolvem a juventude, a luta das mulheres, a luta das negras e dos negros, das setoriais LGBTs e todas as outras setoriais. A gente achava interessante ter uma mesa de conjuntura inicial que abordasse o momento político que nós vemos vivendo, levando em consideração também a história do partido que a gente construiu até o momento. Um partido que nasce de diversos movimentos sociais, tem origens diversas, movimentos do campo, movimento sindical, das igrejas eclesiais de base, dos antigos partidos de esquerda que lutaram contra a ditadura. E um partido inovador que combinava a luta social com a luta institucional e nos fez ganhar diversos governos e que compreendeu esses 13 anos de governo do PT no governo federal até culminar com o golpe de 2016. Então o objetivo aqui é retomar um pouco desses desafios dentro dessa conjuntura de golpe, compreendendo um pouco a origem do nosso partido. E para isso eu gostaria de agradecer aqui a presença do Gilmar Mauro, do Padilha e da Juliana Cardoso, que vai colaborar com a gente nesse debate. A dinâmica que a gente organizou aqui é fazer uma fala por volta de 20 minutos para cada convidado e convidada e depois a gente abre para o debate e para perguntas do público que estão interessados. E aí, bom dia povo de luta! Bom dia! Essa juventude que faz a diferença. Eu acho que a juventude do PT, pelo menos na capital, eu tenho percebido que tem feito de verdade enfrentamento com algumas pautas, principalmente na Câmara e na organização de mobilização de rua, fazer essa movimentação. Aliás, a militância, não só a juventude, mas a militância do PT, a base, nunca saiu da rua. Pelo menos lá em São Paulo, muitos rostinhos que estão aqui hoje, a gente se encontra na luta do dia a dia. Mas eu queria iniciar o meu bate-papo aqui com vocês. Primeiro, uma solidariedade à companheira Maíra. Não sei se ela está por aqui, se ela está... Enfim, ela, nesses últimos 10, 15 dias, tem sofrido demais esse ódio, principalmente sendo colocada na rede do João Dória, que é o prefeito da cidade de São Paulo, querendo colocar ela como um símbolo de... Olha, nós vamos punir, assim que a gente vai punir. E eu vejo que a Maíra tem feito uma questão que é muito importante para a nossa movimentação da juventude, da militância do PT, que é a resistência. Então, toda a minha solidariedade aqui à companheira Maíra, que, inclusive, participou lá do mandato quando foi estagiária. Então, tenho um carinho muito especial por ela e queria aqui prestar a minha solidariedade. Bom, gente, eu acho que a gente aqui... É um tema muito amplo, né? É um tema que vocês colocam no início do Partido dos Trabalhadores, o golpe e pós-golpe. Bom, eu tenho que dizer que eu falo do início do Partido dos Trabalhadores só o que eu leio ou o que eu ouço, porque eu tenho a mesma idade do PT, 37 anos. Porém, eu costumo dizer que eu sou petista desde a barriga da minha mãe, porque ela foi uma pessoa que militou por esse partido, que construiu esse partido, né? E que, muitas vezes, eu estava em acampamentos assim e eu achei interessante vocês virem para um assentamento que busca um pouco as origens do Partido dos Trabalhadores, né? Que hoje, muitas vezes, os nossos seminários, as nossas conversas, é tudo em hotel, com ar-condicionado. E isso, na minha opinião, precisa ter essa coisa de rua, de movimentação, de solidariedade, né? De a gente saber que a gente tem que ter um sacrifício para chegar até aqui, para poder conversar, dialogar e, a partir disso, a gente vai trabalhar para a resistência da luta. Então, o Partido dos Trabalhadores, ele nasceu disso, né? Ele nasceu pós-ditadura, da gente, né? Em 79, onde você tinha o vínculo dos movimentos sociais, dos sindicatos e da igreja, né? Então, você tinha uma vida ativa, muito mais formada e organizada, porque, na sua base, tinha uma formação e informação intensa, né? Que hoje, na minha opinião, isso se perdeu. Não é só o Partido dos Trabalhadores que, muitas vezes, não consegue ter esse link, esse fio terra na base, né? Ele... Ô, Maíra, eu estava aqui começando... Já falei de ti, né? E te dar um abraço de solidariedade. A gente conversou muito, tem conversado bastante nesse período que você está sofrendo, né? Super solidária. E a gente vai aí junto... Estou acompanhando junto com o Suplicy essa caminhada dura. E que é uma discussão que, na minha opinião, um parênteses, né? Que vem em pauta, inclusive, da posição da bancada nesse questionamento. Porque a gente tinha o entendimento, de fato, teve uma contribuição significativa, né? No sentido do projeto de lei. De não punir da forma que eles queriam. E que aí entra um pouco na questão que a Maíra vai... Que está acontecendo agora. Que tem... E vai fazer, acho que amanhã, né? Um painel vinculado. Hoje, à noite, um painel vinculado à questão das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, traz também uma discussão juridicamente. E o que a Maíra falava muito. Se quem está fazendo essa ação artística do picho não tem um vínculo de rede jurídica ou de companheiros que fazem uma ação, acaba se ferrando, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que veio para a pauta novamente. E a gente tem pensado e feito essa discussão na bancada. Bom, enfim, como eu estava falando, nós viemos de uma organização específica de pensar em pautas do Partido dos Trabalhadores para os trabalhadores, aonde vem do movimento sindical, juventude também, igreja, enfim. E, a partir disso, a gente construiu um partido aonde a gente tem as nossas pautas vinculadas aos trabalhadores, homens e mulheres, para o avanço de uma sociedade muito mais justa e muito mais fraterna. No decorrer desse tempo, a gente, desses 37 anos, aonde tem a nossa história, a gente acabou conseguindo chegar ao governo e, com o nosso presidente Lula, com muito custo, e toda essa questão da mídia, que vem sempre batendo diretamente no PT e desconstruindo a nossa política, ela não foi diferente na construção desses 37 anos. Você pode ver que o presidente Lula já apareceu muito na Veja, já apareceu muito na Globo, no decorrer de todo esse tempo, dizendo e criminalizando o presidente Lula, mas criminalizando o Partido dos Trabalhadores. Então, essa caminhada que eles fazem hoje, ela é muito mais intensa, porque, durante esses 13 anos, fizemos discussões e avançamos na política pública. claro que isso teve um preço de você fazer alianças, de você avançar com projetos sociais, só que eu acho que o PT não fez a tarefa de casa. E qual que é a tarefa de casa? Fazer a discussão da luta de classes. E, principalmente, para a juventude, que muitas das políticas públicas foram voltadas para a juventude, mas, como elas não participaram, até pela sua idade, do que era ter uma miséria, do que era não ter trabalho, em outro período, ela pegou uma economia e algumas políticas que foram vinculadas no governo do presidente Lula. Não conseguiu pegar isso, e, muito menos, se você não consegue pegar, você não consegue. E, se nós também não fizemos essa discussão de luta de classes, você não consegue ter a defesa verdadeira. Então, por isso que, dentro dos movimentos de moradia, além da questão da juventude, vocês sabem que a minha origem é da região de Sapopemba, das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, e, a partir disso, quando eu já fui vereadora, estou agora no terceiro mandato de vereadora, me elegi muito jovem, mas o primeiro mandato foi muito vinculado ao movimento de moradia, ao movimento de saúde, à criança, adolescente e juventude, direitos humanos e mulheres. Mulheres, eu falo que é mais recentemente, agora, nesse segundo, que teve uma pauta, que foi a pauta do gênero, que o partido também errou de não fazer a discussão do gênero dentro das casas legislativas, tanto do Estado, quanto do município. Eu fiz o enfrentamento na discussão do gênero dentro da Câmara Municipal, no entendimento que essa pauta é nossa, é uma pauta do Partido dos Trabalhadores, uma pauta que a gente tenta avançar contra a criminalização, não só das mulheres, mas, principalmente, da comunidade LGBT, que vocês, quem acompanhou as discussões nas casas, em Guarulhos, por exemplo, foi muito pesado também, sabem que aquele retrocesso foi para dentro da casa, pedindo, de qualquer forma, a retirada da palavra gênero dentro dos planos municipais ou estaduais. Quando eu falo que a gente fez esse avanço, principalmente na moradia, como eu estava falando, você tinha pessoas que estavam dentro de Minha Casa e Minha Vida, pagando pouco pela sua casa, mas comprando essa ideia que foi da mídia. Não, porque o PT é ladrão, porque roubou, porque tem que sair, porque... Então, isso não foi só nesses projetos sociais, mas a gente vê também, muitas vezes, cotistas, de ProUni, enfim, dos projetos que foram vinculados, e vocês que também estão dentro das universidades, sabem o quanto foi difícil a gente, muitas vezes, fazer esse debate, ou, muitas vezes, até dependendo da situação, de nós estarmos totalmente convencidos de que a gente tinha que fazer a defesa naquele momento por conta de não ter o golpe e avançar o impeachment. Eu acredito que a gente, agora, com esse impeachment e com o golpe que está aqui, não acabou. Na minha opinião, o golpe não acabou, ele continua. E ele continua com uma força impressionante do parlamento, porque o principal objetivo, sim, é acabar com o Partido dos Trabalhadores, mas o objetivo maior é acabar com todos os direitos sociais que foram conquistados no decorrer das décadas, que é a Constituição, onde você tem a questão da saúde plena, do Sistema Único de Saúde, que tem o atendimento para todos, a questão da educação, da pauta que eles sempre vêm colocando conservadora, de tirar dentro da educação pautas importantes que poderiam ter um avanço significativo se continuasse do jeito que estava e a gente teria que fazer. Então, nós estamos no momento, na minha opinião, aí eu já vou pós-golpe, que aí eu não preciso, acho que, me aprofundar tanto, porque todos nós aqui dialogamos disso muito, porque foi o impeachment, quais são os nossos erros, que nós vamos ter que fazer essa discussão dos nossos erros, sim, dentro do Congresso, dentro da hora que a gente vai ter o Sexto Congresso, para apontar as nossas direções. E nas nossas direções, hoje, na minha opinião, o PT tem que ter coragem, ele tem que ter uma combatividade. Hoje, não dá mais para a gente titubear em fazer relações com golpistas ou com partidos golpistas. eles atacaram a gente, acabaram com a democracia. E esse ataque à democracia é um ataque ao direito do povo, atacar o PT. E o PT não pode ficar manso. Não é tempo hoje de a gente ficar manso, não é tempo hoje de a gente fazer, na minha opinião, conversas, diálogos. Não dá mais. Ou a gente coloca a faca nos dentes e mostra que nós somos combativos, ou o povo brasileiro vai sair perdendo muito se a gente não fizer esse giro nesse embate. Por que eu falo isso? Porque o Partido dos Trabalhadores, por mais que as pessoas falam que a gente caiu, que, claro, dentro das eleições municipais, a gente teve agora... Você vai falando o meu tempo, porque, senão, eu me estendo. A gente teve muitas perdas, muitas, significativas. Perdemos cidades importantes, vereadores, que nem tem cidades que a gente não elegeu nenhum. Tinha quatro. São Carlos, por exemplo, que é aqui do Ladinho, tinha quatro vereadores, não elegeu nenhum agora. Então, isso bate também diretamente na nossa organização enquanto partido. Óbvio. Porém, eu acho que nós estamos no momento de que o que está sendo colocado na pauta, as pessoas estão começando a ter entendimento de o que nós fizemos quando a gente começou a bater panela. Claro que os coxinhas ainda não falam, eles ficam com vergonha ainda, mas o povo, o trabalhador, que é da ponta, porque a gente anda muito, eu ando muito, vocês devem andar muito, vocês devem estar sentindo já o sentimento de arrependimento nas pautas que estão sendo colocadas e o desmonte de políticas públicas que eram voltadas para o povo. o desemprego. O desemprego, ele realmente chegou e a gente hoje consegue ter discurso fundamentado para poder fazer a discussão com essas pessoas na base sobre a questão do desmonte da Previdência, sobre por que esse desemprego está acontecendo, porque eles não deixaram a presidenta Dilma de fato governar, eles ficam batendo toda hora nessa questão da economia, mas o Temer entrou, o que ele fez? O que avançou? Nem as empresas, nem as indústrias também estão ainda, na minha opinião, seguras de avançar com qualquer coisa. Por quê? Porque a economia não rolou, as pessoas não estão comprando. Então, quando isso fica parado, eles também começam a ficar numa situação complicada. O PSDB, hoje, ele, eu falo que ele está, ele deu um tiro no pé, porque quando você faz um impeachment e você coloca um presidente que, nesse carnaval, ficou muito claro, fora Temer, aliás, de parabéns, o carnaval do Brasil, de São Paulo, então, Salvador, enfim, foram onde tiveram, deu a linha do carnaval e colocou para fora. Nem a Rede Globo conseguiu parar, não transmitir o fora Temer. Então, quando você vê lá as pesquisas, você verifica que o presidente Lula está avançando. Se vai com o Aécio, o Aécio consegue estar mais, na porcentagem mais baixa, muitas vezes, até que Bolsonaro. Então, hoje, eles também estão numa situação difícil, porque o PSDB não tem nome, a questão do Lava Jato vai bater, está batendo diretamente neles. Então, muitos do PSDB se seguram no Temer, mas, de uma certa forma, ainda começando a pensar, na minha opinião, que essa questão do desmonte da Previdência vai bater diretamente, também, na base deles. Vocês viram que, também, o dia 8 de março, se vocês... Eu estive em Brasília, essa semana, acho que na terça-feira, que foi, na quinta-feira, foi uma discussão sobre o desmonte da Previdência com os eleitos, de todo o Brasil. A bancada com o que o Zaratini, que é líder, chamou essa conversa lá em Brasília, foi muito bom, e foi um dia anterior ao dia 8 de março. E o que saiu, depois do dia 8 de março, o que saiu na imprensa? Mais uma vez, as mulheres de parabéns, colocando a pauta da discussão, que o PSD e o PROS já fecharam questão e não vão votar no desmonte da Previdência. Por quê? Porque isso já está começando a criar massa. Nós estamos no momento bom. E a gente precisa aproveitar esse momento bom para que a gente consiga dialogar com a base. Acho que qual é o nosso desafio agora, isso que a gente ainda não conseguiu fazer. O PT não conseguiu ainda voltar para o centro das mobilizações. hoje, quem que faz as mobilizações, quem puxa, quem está na rua o tempo todo? É o movimento popular. E quem são? Frente Brasil Popular, o Povo Sem Medo, que hoje tem sido protagonista de colocar para fora essa mobilização e colocar para fora esse grito. Nós estamos ainda numa situação que a gente não consegue ser o protagonista nisso. Então, eu acredito que esse congresso é um congresso que nós vamos ter que olhar para os nossos erros, organizar a nossa estratégia política e avançar. Bom, o que a gente tem de fundo? Lula, presidente, 2018. Está certo? Esse que é o nosso horizonte. E vamos trabalhar para isso. Porém, a gente não pode só ficar vinculado, na minha opinião, só em eleição. porque o PT hoje conseguiu só pensar em eleição a cada dois anos e não se pensava na construção durante cada dois anos na discussão política de base. E aí foi o nosso erro. Manter o partido. Claro, os parlamentares são importantes, mas os parlamentares têm que estar linkados à militância petista. E hoje isso está muito distante. eu sou da Executiva Nacional do PT, sou vogal, estou lá. Muitas vezes fico apreensiva porque eu vejo que os nossos dirigentes não estão com a mesma caminhada e com o mesmo sentimento da rua. E essa distância, esses sinais, essa sinalização é que me preocupa. Porque nós temos base ainda, nós temos uma militância guerrida que não saiu da rua, mas a gente ainda precisa estar nos nossos pensamentos e planejamento e direção que os parlamentares têm que dar voz e vez para essa discussão de rua. Bom, e para quanto tempo eu tenho? Dois minutos. Deixa eu... Só... O que eu queria também finalizar aqui, já vou indo para o final. que a juventude do PT é uma juventude que nós ainda precisamos também trabalhar com ela e com ela inclusive dentro das nossas gerações. Porque quando eu vejo um exemplo, a juventude petista se movimentar, sempre tem alguns que acham que nós somos esquerdistas demais e eu me coloco nessa posição porque eu ouço muita coisa até pelas minhas posições políticas de não ter votado no Milton Leite que, na minha opinião, na Câmara é um partido que foi contra o golpe, de falar do gênero, de fazer a discussão mais profundamente politicamente, não individualmente. Porque a gente muitas vezes peca nisso. Quando você tem uma posição política dentro do PT, como muitas vezes a juventude se coloca, aí se apequena a discussão. Não, porque é tudo esquerdista, porque não dá. Não dá para a gente envolver um partido inteiro numa discussão pequena. Não é isso. Eu acho que hoje nós temos um... O golpe foi dado e a nossa posição política tem que ser outra. A nossa posição política tem que avançar, tem que combater, tem que ir para a guerra. Como muitas vezes, muitos de vocês já fizeram com o MBL, como eu fiz com o Fernando Holliday lá na Câmara Municipal quando ele veio querer ocupar a liderança do PT. E a gente tem que ir para cima e dizer que nós somos aguerritos, somos de base, somos de rua. E a gente tem o sentimento da rua. E qual é o sentimento da rua? É avançar nas políticas públicas, ter a questão do trabalho em primeiro ponto, mas principalmente fazer a discussão da nossa juventude, que não é só do partido, mas é em geral. E ela precisa ser protagonista dessa história, como está sendo na rua. Por exemplo, eu vejo muita juventude bacana. Dia 8, então, de março, quantas mulheres estavam na rua lutando pelos seus direitos. A comunidade LGBT tem tido uma força impressionante de rua, como foi colocado aqui, de dizer assim, e aí, amigo, vai encarar? Porque nós estamos se encarando, porque muitos morreram por nós. E nós não vamos deixar que a democracia brasileira morra como o governo ilegítimo está querendo fazer acabar com os direitos sociais. Então, a minha vinda aqui, vem de São Paulo, eu pouco saio de São Paulo, mas eu fiquei muito feliz de ser chamada hoje para poder estar aqui dialogando com vocês, para dizer o seguinte, gente, não desista. Nós somos muito animados com esse PT. muita gente se deu a vida para esse partido. A nossa militância, ela é uma militância que ela acredita no projeto político. Não se abalem. A juventude do PT tem que ser protagonista. Ela tem que colocar, sim, o dedo na ferida, porque ajuda a gente, principalmente os nossos dirigentes, a avançar, fora Temer, nenhum direito a menos e contra todos os desmontos da trabalhistas e sociais que estão sendo feitos hoje no Brasil. Então, muita força para vocês, estão aqui para poder discutir, debater e estou aberta aí à discussão. Obrigada. Obrigado, Juliana. Gilmar Mauro, por favor. Bom dia, todos e todas. Obrigado pelo convite e parabéns pelo encontro. Para efeitos de tempo, os 20 minutos, não vão me alongar nas apresentações, mas estou contente em compartilhar a mesa com o Padilha e com a Juliana. Como o tema é amplo, eu vou priorizar alguns ingredientes que eu acho que são desafios que estão postos para nós. Para nós, do PT, para nós, do MST, para nós, da esquerda. e são desafios que carecem de um debate amplo e coletivo, inspirado no ideário gramishiano, então, de que o intelectual coletivo é que precisa debater e encontrar saídas, que nós tenhamos muita luz, muita generosidade, muito debate, para poder aprofundar o máximo que pudermos a análise para estabelecer as melhores táticas e estratégias. Pois, se errarmos na análise, fatalmente erraremos na tática e na estratégia. Mesmo acertando na análise, corremos o risco de não acertar na tática e na estratégia. mas é fundamental que a análise se aproxime o máximo da realidade para que nós possamos estabelecer os próximos passos. Nisso, cinco pontos que eu queria destacar em 20 minutos, de fato, vão ser, vai ser pouco tempo, mas eu vou só enunciá-los. Primeiro ponto, é preciso fazer um balanço profundo da questão econômica, da realidade econômica, no Brasil e no mundo. A economia no mundo passou por mudanças muito grandes, houve reestruturação produtiva e o capitalismo enfrenta uma grave crise em escala planetária, não é uma particularidade brasileira. Essa crise, alguns dizem, não ser mais as típicas crises cíclicas do capitalismo de superprodução. Há quem defenda que é uma crise de superacumulação de capital, ou seja, o capital cada vez mais centralizado e concentrado nas mãos de poucos capitalistas em escala planetária. Há quem diga que daqui uns dias, 1% dos mais ricos vai ter a mesma quantidade de riqueza do que o restante 99% da população mundial. e não há solução. No passado, as soluções foram várias, desde guerras como alternativas econômicas para resolver a crise, como muitas outras, e hoje não tem alternativa de curto prazo. Aliás, há quem diga que não há mais alternativa para a crise do capital. E é preciso a gente aprofundar esse debate para compreender não só a macroeconomia de curto prazo, que nós precisamos ter política, evidentemente, mas toda a lógica estrutural do capital. Por quê? Porque isso determina uma série de questões para o futuro da humanidade. Concomitantemente à crise econômica, nós vivemos uma grave crise social, uma crise política, uma crise ambiental em escala planetária. Sem muita alternativa. O próprio G8, na reunião que fez um ano atrás, a única alternativa que propuseram seria a quarta revolução tecnológica. Quarta revolução tecnológica, eles mesmo dizem, significa mais 70 milhões de desempregados. e é inexorável isso, a tecnologia vem aí. Então, é preciso a gente aprofundar, por quê? Aí eu faço as ilações com o segundo capítulo, que é o tema da organização, que é preciso fazer um balanço das nossas organizações. As nossas organizações foram produzidas num tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. E nós estamos adentrando num tempo em que o desenvolvimento do capitalismo não significa mais ganhos, mas, ao contrário, percas para a classe trabalhadora, inclusive a classe trabalhadora europeia que está vivendo o mesmo problema que nós aqui de reforma da Previdência e perca de direitos sociais do chamado Estado de Bem-Estar Social. E aquele tempo, há quem diga, não existe mais, já passou. No entanto, as nossas organizações são defensivas e nós careceríamos nesse momento de organizações com uma ofensividade muito maior para enfrentar a ordem do capital. Mais que isso, toda a reestruturação produtiva terceirizou um bocado de empresas pelo mundo afora e precarizou a classe trabalhadora. e criou novas classes trabalhadoras que há 20, 30 anos atrás não existiam. Por exemplo, a turma do telemarketing é uma classe nova, extremamente explorada nesse tempo histórico. Mas surgiram outros setores e os nossos movimentos, seja sindical, popular, partidos, têm dificuldades em organizar essa nova classe trabalhadora. mais que isso, muitas empresas no mundo, grandes empresas, sequer têm plantas produtivas e terceirizaram e alugam as marcas. Vou dar um exemplo da Nike. A Nike não tem uma fábrica propriamente e utiliza trabalho escravo, trabalho infantil e coloca a marca e vende os produtos dela no mundo todo. Ou, a maior empresa de táxis do mundo, que é a Uber, não tem um carro só. É uma grande empresa e não possui carro. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um hotel e vende hotelaria pelo mundo afora. Mudaram as relações econômicas e a classe trabalhadora foi sendo precarizada, autonomizada e é isso que querem propor com a reforma trabalhista, que é a precarização ainda maior. E muitos trabalhadores, inclusive, não, agora vou trabalhar por conta própria. Por conta própria, você não tem carteira assinada, não tem direitos sociais e assim por dentro. Você trabalha por produtividade, igual corte de cana, catar laranja, você se arrebenta trabalhando por produtividade e se você for afetado por algum acidente, você não tem direito nenhum. Essa é a nova realidade do mundo do trabalho em escala planetária, que no meu modo de ver, as nossas organizações não dão conta na atualidade e, portanto, há um desafio muito grande de discutir que novas formas organizativas nós precisamos para aqui e agora. Isso sem colocar na lata do lixo o que a gente produziu. O que nós produzimos é o melhor que a gente tem como instrumentos de luta, mas só esses instrumentos hoje não dão conta de fazer a luta de classe. É preciso ter muita clareza disso. Terceiro ponto é o tema da estratégia. É preciso fazer um balanço sobre a estratégia e as táticas. A estratégia que nos levou a construir o PT e os nossos movimentos era uma estratégia que conjugava de um lado luta popular e do outro luta institucional. E a ideia era que a luta institucional e eu fiz questão de colocar na mão direita a luta institucional fortalecesse a luta popular para construirmos o poder popular. E algum problema deu que a luta institucional nós conseguimos mandatos, governos, etc. E ao contrário de fortalecer a luta popular em um determinado momento nós acabamos enfraquecendo a luta popular. E muitos setores que ocuparam espaços públicos não mais reconheciam a luta popular como importante. E por essa razão nós enfrentamos o golpe com muitas dificuldades e perdemos, é preciso dizer isso, nós fomos derrotados, porque nós, e aí não é só a culpa do governo, não adianta botar a culpa do governo, porque senão nós atribuiremos só ao governo todas as responsabilidades, mas o movimento popular e sindical se acomodou durante os governos do Lula e da Dilma. E com isso nós abrimos espaços para a direita ocupar inclusive as ruas que eram historicamente o lugar das esquerdas desse país. Então é preciso fazer um balanço, e esse balanço não é para nos autoflagelar ou para buscar o indivíduo culpado por essa situação, que normalmente a gente gosta disso, achar um culpado pela situação. Não, é preciso fazer uma autocrítica séria para que nós identifiquemos onde estão os erros, mas também quais os ingredientes positivos que nós produzimos ao longo da história, porque não foram só erros. Nós produzimos muitas coisas boas também. Quarto aspecto, é preciso fazer um balanço importante das tentativas de superação da ordem do capital, das tentativas de construção de governos socialistas. Esse ano, são 100 anos da Revolução Russa, um ótimo espaço para a gente avaliar. É evidente que a Revolução Brasileira vai ser diferente da Revolução Russa, mas fazer um balanço histórico das experiências de tentativa de mudar a ordem do capital, buscando onde foram cometidos os erros e quais os acertos dessas experiências para a gente adquirir conhecimento e não cometer os mesmos erros que foram cometidos. E a gente olhar para a história, não só as experiências vitoriosas, como a Revolução Russa, Chinesa, Cubana, Vietnamita, etc., mas tentativas de construção de outra sociedade que foram derrotadas. Rosa, Luxemburgo, a Alemanha, por exemplo, foi derrotada, mas nem por isso foi uma experiência quanto a organização da classe ruim, muito pelo contrário, é que do outro lado da luta de classe tiveram inimigos que destruíram essa experiência, mas ela precisa ser resgatada para a gente aprender com os erros e acertos. E, por fim, nós precisamos fazer um balanço que eu vou chamar aqui do método de construção das nossas organizações que tem a ver com todos os demais. E método é bastante amplo, mas eu vou pegar alguns ingredientes para efeitos de debate aqui. Primeiro, é preciso colocar em questão esse formato de organizações da esquerda que disputam entre si, que se autodestroem e de uma organização que comemora a outra organização de esquerda, o agrupamento de esquerda que é derrotado e que quer se constituir quanto vanguarda da luta de classe nas costas de outros agrupamentos de esquerda. Para mim, honestamente, isso não é esquerda. Isso faz coro à direita nesse país. Quando eu torço para uma organização popular de trabalhadores ser derrotada para que a minha possa crescer, eu estou sendo antirevolucionário. E é preciso a gente ter clareza disso. segundo aspecto, é preciso colocar em balanço o verticalismo das nossas organizações, o personalismo que cultivamos entre nós, achando que os indivíduos são insubstituíveis e eles que fazem a história. A história da humanidade é a história da luta de classes e a luta de classes é a história de povos em luta, não um indivíduo em luta. Inclusive, eu digo para a nossa companheirada do MST, vai sozinho fazer uma ocupação de terra para ver o que que acontece. Leva um pau da bexiga. Ocupação de terra é classe organizada e só assim ela é vitoriosa. O líder, por mais habilidoso do que seja, não vai resolver a situação na negociação. Ou a gente resolve com povo organizado e com luta ou não resolve a situação. Porque a negociação é assinar a súmula de um jogo praticamente realizado. Se você tem força, você avança na negociação. Se você não tem força, não avança na negociação. Mas é sempre coletivo. Tem um monte de gente que leu três livrinhos, empina o nariz e se acha ou sabido, ou inteligente, acha que a classe lhe deve favor. Quando é exatamente ao contrário. São os dirigentes que devem prestação de conta à base. Porque, efetivamente, é a base que sustenta no movimento sindical, no movimento popular e em todo lugar. o peão que vira dirigente, ele tem um monte de trabalho. É verdade. Um monte, não dorme, um monte de coisa. Mas tem também um monte de privilégios que um peão que está dentro da fábrica ou está puxando a enxada na roça, não tem. Pode estudar, pode viajar, pode ler jornal todo dia, normalmente tem um ar-condicionado, reuniões boas. Aqui, inclusive, sentados nas condições que vocês estão é um espaço de formação e isso é muito importante. Então, é preciso nós rever esse tipo de método que permita nós ampliarmos a militância e não diminuirmos a militância. Quanto mais gente, quanto mais militantes, mais trabalho de base, mais mobilização e mais força política e social. Quanto menos gente, evidentemente, que menos força teremos. Quarto aspecto do método. Nós precisamos conjugar as lutas imediatas, corporativas, das nossas organizações com as lutas políticas. No passado, se dizia que o movimento social, sindical, era uma espécie de correia de transmissão das ideias do partido. O partido fazia política e o movimento social fazia luta sindical. No meu modo de ver, isso também é completamente equivocado e antirevolucionário. E me explico. Porque a luta econômica imediata deve estar profundamente vinculada com a luta política e não separada. Não dá para separar a luta econômica da luta política, porque o sujeito da luta econômica hoje, seja pela terra, por salário, pode vir a ser o sujeito da luta política se tiver formação política. Quando a gente separa, nós transformamos o movimento sindical e popular em meros organizações reivindicatórias e, por outro lado, talvez o partido, por se distanciar da realidade socioeconômica concreta do povo, se burocratiza e se separa da vida real. não dá para separar essas duas lutas. Luta econômica e luta política são lutas que devem ser desenvolvidas permanentemente juntas. Por isso, um parênteses, eu achei um equívoco muito grande aquela ideia, acho que foi a Dilma que falou, sei lá quem, não importa agora, de dizer, ah, nós acendemos um monte de gente para a classe média. O pião que ganhava 1.500 reais, classe média, com muita honestidade, nós despolitizamos a classe trabalhadora, nós perdemos a oportunidade de discutir a identidade de classe, um povo que não tem identidade de classe não luta. E à medida que tu joga a classe trabalhadora lascada com a ideologia da classe média, você impede o desenvolvimento de uma consciência política. e mais, essa análise sociológica das letrinhas, A, B, C, D, E, E, E. Essa não é análise marxista. A análise das letrinhas é uma análise sociológica oriunda da sociologia norte-americana que não leva em consideração um ingrediente fundamental na análise de classe que se chama propriedade análise marxista diz quem é proprietário dos meios de produção e não proprietário dos meios de produção quem explora a força de trabalho e quem vende a força de trabalho essa é a análise de classe a ABCD não leva em consideração propriedade leva em consideração renda e cria a ilusão de que você não discutindo a propriedade e você vai ascender da E para não sei o que e daqui uns dias você vai chegar na A isso é despolitizador não ajuda a construir identidade de classe por fim nós não podemos desvincular a teoria da prática levando em consideração a análise marxista de praxis que é a prática refletida, você desenvolver a prática e nisso nós perdemos inclusive para a direita e para o capital eles fazem planejamento de 10, 15, 20 anos onde vão atuar com quem vão se fazer parceria, etc. para atuar em determinada região os nossos planejamentos da esquerda são de um mês dois meses três meses seis meses num pau brabo quem consegue planejar seis meses e em tempos de whatsapp ainda tem gente que no meio desmancha tudo que foi planejado na semana que vem ora se nós não planejarmos para daqui dois, três, quatro, cinco anos onde queremos estar quantos militantes queremos ter que tipo de formação a nossa militância precisa que tipo de atuação nós precisamos ter com empregadas domésticas com setor de serviços com a classe trabalhadora em geral em todos os ramos em todos os ramos como é que a gente vai efetivamente crescer nós vamos viver de conjuntura em conjuntura e o conjunturismo nos leva a correr só ao redor do rabo e não conseguir planejar estratégia de médio e longo prazo luta de classes não é uma brincadeira nós estamos enfrentando uma classe poderosa se nós não recuperarmos para a esquerda a capacidade de fazer planejamentos e a capacidade de ousar propor ações estratégicas ousar conspirar contra os inimigos a gente vai ser mais um e vai ser engolido pela conjuntura por fim nós não podemos separar o presente do futuro há muitos que dizem não aqui é o capitalismo mesmo é uma desgraceira então eu sou machista mas lá na frente a gente vai construir o socialismo a sociedade perfeita as mulheres vão ter igualdade homossexuais LGBT todo mundo igual mas lá na frente não para a minha geração agricultura nos ensina uma coisa bem simples se você quiser colher abacate você tem que plantar abacateiro ponto ou seja se nós quisermos uma sociedade solidária nós temos que plantar solidariedade aqui e agora se a gente quiser ter uma sociedade onde homens e mulheres tenham e realmente igualdade é aqui e agora no nosso meio que a gente precisa construir isso e não lá na frente se nós quisermos romper todo tipo de preconceitos nós precisamos aqui e agora romper inclusive dentro das nossas casas porque é fácil falar para os outros difícil a gente mudar a nossa prática mas é preciso mudar a nossa prática mesmo que pequena para a gente efetivamente sonhar e construir a mudança muito maior que nós queremos e precisamos evidentemente que são muitos outros desafios eu selecionei esses que eu lembrei também para colocar em debate não como verdade absoluta para apresentar para vocês porque ninguém tem verdade absoluta mas de uma coisa eu tenho certeza e fecho com isso companheiros e companheiras melhor errarmos debatendo e construindo coletivamente do que acertarmos sozinho isso não sou eu que estou falando é Rosa Luxemburgo diz é melhor um erro cometido coletivamente do que o maior acerto do melhor comitê central que exista façamos esse debate eu queria convocar a juventude PT que é a juventude da esquerda assumiu o seu papel de comandantes no bom sentido mandar com comandantes de mandar com muitos coordenar e assumir esse debate se precisar virar a mesa vocês tem que virar a mesa mas não se esqueçam de que temos que conjugar a energia da juventude com a experiência construída historicamente para nos defender um pouco aqui e as duas coisas somadas certamente vão produzir uma força incrível que nos levará a superar esse momento e a mudar o país e o mundo obrigado Padilha bom dia pessoal estou muito feliz de ver tanta gente aqui eu estou desde as nove e meia da manhã tentando encontrar o lugar do acampamento e eu ficava pensando eu sei vocês chegaram ontem eu já soube do trampo que teve recuperar a gente e eu ficava pensando se eu vou chegar lá não vai ter ninguém porque acho que ninguém vai achar o lugar e muito feliz de ver tanta gente tanta gente do estado inteiro tão diverso eu tenho 45 eu brinco que eu não fiz 45 anos porque 45 eu não farei nunca eu fiz 44 e 12 meses ou 46 menos 11 esse ano então eu estou há 30 anos filiado no PT eu me filiei no PT com 15 anos era uma filiação interna a gente nem podia se filiar porque só podia se filiar naquela época quando com 18 anos fazia uma filiação interna então quem era jovem que queria se filiar ou quem era estrangeiro que queria atuar no PT fazia uma espécie de filiação interna Carol então estou há 30 anos o único cargo de direção que eu assumi no PT nesses 30 anos foi ser secretário de juventude de 91 a 95 aqui no estado de São Paulo fui ministro do presidente Lula com muito orgulho trabalhei os dois mandatos do Lula sendo primeiro dele como ministro da coordenação política depois fui ministro da Dilma da saúde mas nunca fiz parte em nenhum outro espaço de direção do PT só nesse espaço da juventude então estou muito feliz de poder ter sido convidado poder estar aqui com vocês se eu soubesse que tinha creche a minha companheira e a minha filhinha tinha vindo você também ia trazer estou muito feliz de ver um espaço como esse e eu acho que a primeira coisa não vou falar do histórico porque tem pouco tempo são 20 minutos mas estar num lugar desse fala muito da história do PT e eu acho que você tem que aproveitar muito cada minuto que vocês vão estar aqui olhar cada cantinho desse galpão olhar cada cantinho desse espaço buscar conversar com as pessoas que estão no assentamento o Gilmar o Mauro já era da direção do MST eu quando era estudante eu era estudante de medicina e a gente montou a nossa direção nacional dos anos de medicina a primeira vez que montou a executiva de curso a gente fazia uma coisa que a gente chamava de estágio de vivência com o MST né Gilmar a gente botava os estudantes para ficar durante um mês no assentamento do MST vocês vão poder ter dois, três dias num assentamento que não é exatamente do MST mas acho que cada cantinho aqui mostra um pouco a história do PT o que que fala mais forte para nós sobre a história do PT desse lugar e eu acho que a gente não pode deixar de carregar isso para os desafios do futuro é que o PT foi o primeiro partido de esquerda a de fato colocar dar espaço e colocar suas lideranças populares no protagonismo da ação política do partido e do conjunto de movimentos que a gente ajudou a construir ou apoiar desse bloco nenhum outro partido de esquerda tem tantas lideranças populares no protagonismo nem o PSOL que faz discurso de esquerda é só ver quem é o presidente do PSOL quem é a presidenta do PSOL quem são os candidatos do PSOL qual que é a origem de classe qual que é a experiência histórica não estou questionando companheiros que tem outra origem também mas o PT nisso foi muito diferente e apoiou reforçou constituiu o que a gente chama Gilmarjo citou Gramsci aquilo que a gente chama um bloco histórico político social que tem PT MST outras formas de organização do movimento rural tem CUT tem várias organizações populares como a Juliana citou aqui que todas elas tiveram uma diferença marcante em relação a todos os outros partidos de esquerda do Brasil e de várias experiências mundiais é ter dado pela primeira vez voz poder de voz de comando de liderança de poder alcançar espaços institucionais também para um conjunto de representantes da população brasileira do polo popular do nosso país e a outra coisa que esse lugar nos ensina é que o PT só foi o que foi e a gente não pode perder essa característica porque a gente nunca apostou num modelo único de organização se você vai ver o movimento rural esse assentamento não é do MST você vai em outros espaços do MST que são formas diferentes de organização tanto do assentamento mas como da direção nacional você vai no movimento rural do pessoal da agricultura familiar da FETRAF mesmo no espaço rural você tem formas diferentes e modelos diferentes de organização teve gente que numa hora chegou na construção do PT e falou assim estou de saco cheio do partido não vou atuar no partido vou montar uma ONG foi atuar em organizações não governamentais teve gente que começou no momento sindical e nunca quis ir para o espaço do PT porque se sentia melhor no momento sindical teve gente que estava no movimento de mulheres no movimento negro e nunca quis e o grande acerto do nosso partido foi sempre ter apostado numa variedade de formas de organização isso já era importante quando surgiu porque nós surgimos num momento importante e decisivo da história mundial da esquerda quando a gente se começava a questionar modelos pré moldados de organização partidária o PT é uma das ricas experiências de questionamento disso isso é mais importante no dia de hoje por aquilo que o Gilmar Mauro falou como é organizada a nossa sociedade hoje o mundo do trabalho as relações do trabalho como as pessoas convivem no espaço da cidade ou do campo como as pessoas se comunicam como as pessoas constroem conhecimento como as pessoas constroem ideias como as pessoas debatem as ideias modelos fixos tradicionais de organização não dão conta das nossas necessidades hoje o debate sobre o mundo do trabalho que ele é decisivo para quem quer construir um mundo socialista está no centro do debate exatamente a propriedade de quem tem a propriedade dos meios de produção o debate do mundo do trabalho se a gente apostar em apenas organizações que buscam organizar os trabalhadores no espaço do trabalho no dia onde eles estão trabalhando no local de trabalho cuja única identidade seja o trabalho nós vamos perder a capacidade de organização porque cada vez mais a vida migra do local do trabalho às vezes para o bairro para a comunidade para a rua para a praça para o campo essa é uma questão decisiva das nossas formas de organização muitas vezes a pessoa constrói a sua identidade a sua consciência ela começa a querer se organizar não por temas do espaço do trabalho até porque às vezes o trabalho o espaço do trabalho para ele é um espaço muito pontual várias profissões as pessoas até trabalham em casa vocês vivem isso ou são trabalhos temporários ou são trabalhos sem plantas fixas definidas você está trabalhando não sabe direito para quem você está trabalhando mas onde você mora é o mesmo lugar onde você pode conviver é o mesmo lugar onde é o espaço de lazer é o mesmo lugar onde você pode construir cultura é o mesmo lugar ou o mundo virtual que conecta vários pontos diferentes também é um lugar ou nós temos capacidade de construir formas de organização que migrem não fique exclusivo só no espaço do trabalho e dialoguem com os outros espaços físicos ou virtuais onde as pessoas constroem suas opiniões constroem suas propostas repensam o seu modo de viver da sociedade ou nós estamos falidos a ser uma organização arcaica dissociada da onde as pessoas estão construindo as suas ideias o PT teve capacidade de aprender com várias formas de organização que nos anos 80 eram vistas como formas de organização talvez não adequadas para um partido de esquerda nós aprendemos com essas formas de organização dialogamos com ela e construímos o partido que nós construímos então nós temos que ter capacidade a partir dessa experiência de ter muita clareza de se conectar com a nova sociedade que nós vivemos hoje que nós ajudamos a construir um desafio que não é só do PT é um desafio hoje de qualquer alternativa de esquerda no mundo num momento onde o mundo vive um período de muita polarização uma crise econômica que se arrasta desde 2008 as outras crises do capitalismo dessa dimensão terminaram na primeira e na segunda guerra mundial nós temos que trabalhar lutar muito para que não seja esse o destino dessa crise do capitalismo que a gente possa construir um outro destino para o mundo diante dessa crise do capitalismo e compreender como o mundo se organiza hoje eu diria que é decisivo para isso segundo aspecto da história do PT é falar um pouco do legado do nosso governo mas não vou repetir aqui para vocês o que vocês já sabem vou dizer que cada vez mais eu me emociono quando a gente percebe o que o nosso governo fez ontem eu estava numa banca de tese acadêmica sobre o programa Mais Médicos que eu construí brigamos muito para lutar para implantar a mudança que ele faz mas não quero repetir até pelo tempo para a gente não repetir aqui o que significou o nosso governo mas vou falar um episódio para mim eu sempre faço questão de repetir porque para mim é simbólico e muito mais no diálogo com vocês eu quando entrei na faculdade de medicina em 89 na Unicamp na minha turma de 100 alunos tinham 2 negros e 10 que tinham feito escola pública eu agora depois que saí da secretaria de saúde voltei a dar aula essa semana eu fui dar aula para os meninos lá do primeiro ano da faculdade de medicina da Unicamp a turma que entrou esse ano de 100 alunos 70 fizeram escola pública e 30 se reconhecem se autoproclamam como negros então é só isso para a gente compreender o que nós fizemos porque se a gente não defender o que nós fizemos não serão os outros que vão defender ou reconhecer eu sei que às vezes é difícil para vocês porque muitos de vocês nasceram quando o governo Lula já existia né nascer ou começaram a política então quando já estava no começo do governo da presidenta Dilma né eu sei que é difícil às vezes para vocês né mas nós precisamos sim da voz de vocês para sustentar o nosso legado e defender o nosso legado falar dos desafios eu acho que nós temos um primeiro grande desafio e esse é um desafio da juventude eu não gosto de falar juventude o Boa Ventura fala que juventude é só uma palavra porque são tantas juventudes diferentes que você fala uma coisa a juventude e você está falando do nada né eu quando era secretário de juventude a gente começou um debate no PT a partir de uma pesquisa na época da Helena Abramo que a primeira vez começava a discutir isso que não existia uma juventude só que eram várias juventudes por isso a gente não podia ter um modelo clássico de organização da juventude por conta disso né mas a juventude está diante de um desafio que é um desafio de vocês que é o tema da aposentadoria ele não é um desafio dos idosos não é um desafio de quem está quase se aposentando porque não é essa geração que vai sofrer com o que se propõe esse atual governo com a mudança da plantadoria e eu digo isso porque o primeiro desafio nosso é continuar resistindo ao golpe agora resistir ao golpe não é só falar conosco entre nós na nossa bolha é muito bonito a gente fica feliz pra caramba a gente se diverte a gente se anima quando a gente participa de alguma manifestação quando você está lá no bloco de carnaval puxa um fora tema e outras pessoas puxam junto com você mas a gente sabe que às vezes a gente está dentro de uma bolha a gente não vai resistir a esse golpe o que ele significa de impacto na vida do nosso povo se a gente ficar preso na nossa bolha e eu acho que o tema da aposentadoria é a primeira oportunidade de a gente romper essa bolha reatar o contato com a maioria da população que ou bateu panela ou ficou quieta diante do golpe porque se sentiu traída por nós é decisivo pra impedir o avanço do golpe e acho que a grande oportunidade que nós temos é esse tema da previdência nesse mês de março já começou com o dia 8 de março tem dia 15 o Gilmar estava falando uma coisa aqui que é verdade às vezes a gente se acostumou um certo ativismo de você jogar toda a energia na organização da primeira passeata depois você chega lá tem que discutir com todo mundo o que vai fazer depois nós não vamos barrar a reforma da previdência só fazendo uma escala de passeatas ou chegar na próxima passeata e discutir o que a gente tem que fazer agora então acho que esse é um debate central pra todas as gerações desse partido inclusive pra de vocês eu acho que sugerir acho que o acampamento tem que produzir um debate entre vocês do que que essa juventude e as juventudes farão pra impedir uma reforma da previdência que vai atacar a geração de vocês são vocês que não vão se aposentar se for aprovada a proposta do Temer e nós temos que ser combatentes faca no dente mas pra derrotar tem que falar com todo mundo porque é importante o PROS infelizmente o PROS apoiou o golpe mas felizmente o PROS agora tá sinalizando que pode votar contra a reforma da previdência o PSD apoiou o golpe foi um dos partidos né mais incisivos no apoio ao golpe tinha o Kassab como ministro e apoiou o golpe mas é bom saber que o PSD começa a se posicionar pra querer barrar a reforma da previdência nós vamos ter que falar com o Paulinho da força não é fácil mas tem que falar tem que falar eu quando fui ministro da coordenação política do Lula meu pai foi preso torturado eu só abracei meu pai com 7 anos de idade vocês acham que era fácil pra mim conversar com deputado senador do PP do PTB de partidos que foram da ditadura era muito difícil às vezes eu encontrava deputado senador que era filho de gente que eu sabia que tinha organizado a tortura não era fácil mas sem esse a gente não aprovava o PROS sem o voto dele não apoiava o Fies sem o voto dele não aprovava a cota das universidades sem o voto desses deputados senadores nós não vamos barrar a reforma da Previdência a reforma da Previdência vai ser barrada com a nossa luta na rua maior do que a luta que nós fizemos contra o golpe e também com mais votos ali na Câmara e no Senado pra barrar a reforma da Previdência então acho que esse é um primeiro grande desafio nosso no atual momento que é compreender a importância de resistir as medidas desse golpe e saber que a gente não resiste ao avanço do golpe só na nossa bolha nós temos que ter capacidade de um lado reatar os nossos laços com a grande população que ou bateu panela uma parte que bateu panela ou que ficou quieta diante do golpe e temos que avançar sobre aquele Congresso pra evitar o avanço de aprovação das reformas lá e lutar muito pra isso a principal capacidade disso vai ser a luta popular vai ser encher o saco daqueles parlamentares vai ser ato lá no Congresso ato na frente e-mail o que seja mas nós vamos conseguir votos daqueles parlamentares pra poder barrar segundo grande desafio esse país precisa voltar a sonhar a agenda do país a agenda política do país não pode ficar no lado eu até escrevi um artigo na revista fora nessa semana sobre isso de um lado falando do ajuste de que o Brasil não pode crescer não pode voltar a crescer não pode manter as políticas sociais se não cortar dos trabalhadores que esse é o discurso atual do governo da grande imprensa pra sustentar e também não pode ficar só falando da Lava Jato ou das operações da Lava Jato esse país é muito maior do que só o ajuste fiscal a austeridade ou falar das barbaridades da Lava Jato do juiz Sérgio Moro esse país precisa voltar a pensar o que quer ser o que quer fazer com as juventudes como é que nós vamos voltar a trazer oportunidade de emprego trabalho decente pra juventude trabalhadora como que nós vamos defender os direitos das mulheres da população LGBT dos negros como é que nós vamos continuar a voltar a expandir a educação esse país precisa falar sobre isso e diferente de todos os países do mundo todos os países do mundo onde a esquerda está na situação indefensiva todos eles a diferença que o Brasil tem nós somos o único que quando faz uma pesquisa de opinião o líder das pesquisas é uma expressão do campo democrático popular e da esquerda como é o Lula essa é uma diferença que nós não podemos perder a França faz pesquisa hoje quem lidera é a Marie Le Pen o segundo é do partido republicano o terceiro é do partido centro-direita o partido do 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 partido todo o debate que teve foi para uma eleição com a Hillary e o Trump o Bernie Sanders que foi um fenômeno nem dentro do partido democrata ganhou você vai na Alemanha quem lidera é o setor centro-direita na Inglaterra quando faz pesquisa o setor centro-direita está liderando o único país não vou dizer que é o único e é possível que tenha outros mas o Brasil não pode perder a oportunidade de que faz uma pesquisa o Lula está na frente então eu sou daqueles que defende que o presidente Lula tem que agora não é sozinho com as pessoas de forma humilde ouvindo mas tem que rodar esse país para ajudar esse Brasil a voltar a sonhar sobre o que quer ser sobre o que quer se fazer como projeto como é que nós vamos reconstruir uma proposta econômica adiante da crise econômica do mundo o que nós vamos fazer agora para que os impactos da crise econômica não sofra o que o Brasil não sofra aqui os maiores impactos da crise econômica como está sofrendo até hoje ou que esses impactos não recaiam só sobre os trabalhadores sobre o nível de emprego sobre o corte das políticas sociais sobre redução dos investimentos redução da capacidade pública de investir então eu acho que esse é um segundo desafio fundamental para o PT nós não podemos perder essa oportunidade oportunidade que nenhum outro partido de esquerda da nossa dimensão no mundo tem que é o fato de passamos pelo que passamos com as dificuldades que nós temos sob ataque que nós temos tem algo nessa figura chamada Luiz Inácio Lula da Silva não nele mas no que ele representa que o coloca ainda em primeiro lugar nas pesquisas ou seja permitindo liderar ajudar a liderar um debate com a cidade sobre isso e o terceiro desafio é um profundo debate sobre reorganização interna do PT eu acho a juventude eu acho que vocês tem que ser bastante ofensivos em relação a isso não faz sentido ter uma coisa chamada JPT se os critérios de organização da JPT foram os mesmos do que são os critérios partidários eu estava conversando com um jovem outro dia que participou das ocupações das escolas Gilmar e ele queria participar de um debate da direção ele não podia porque ele não estava filiado há seis meses e que ele tinha que passar por não sei quantos ritos de formação eu falei gente um menino como esse que entrou enfrentou está na ocupação da escola que outra formação ele precisa para entrar no PT lógico que vai continuar tendo formação lógico que precisa continuar tendo todos nós eu fui ministro e não continuar tendo espaço de formação de debate você se desatualiza mas ele não precisa ter esse pedágio para entrar no partido dos trabalhadores muito menos na juventude do PT é errado a juventude do PT tem que ter direito a tomar posições que não necessariamente vão ser as posições do partido porque senão não faz sentido ter a juventude do PT se o PT está em dúvida ainda sobre o tema sobre os direitos reprodutivos das mulheres nada pode impedir que a juventude tome posição antes se o PT tem dúvida ainda sobre o debate da descriminalização das drogas nada pode impedir que a juventude do PT tome a decisão antes a cada discussão a juventude do PT da capital Juliana sabe disso quebrou o maior pau e estava correta os vereadores de São Paulo tomaram a decisão errada no final do mandato de votar a favor do aumento do salário dos vereadores era uma falta de sensibilidade era uma falta de sensibilidade diante diante da situação que nós estamos a juventude do PT resolveu tomar posição no outro dia botaram lá uma nota foi uma confusão estava correta e ninguém pode impedir porque senão não tem que ter juventude do PT se não for para ter autonomia de organização poder tomar posições afirmar algumas posições que não necessariamente o partido ainda tem se não for para ter isso é melhor não ter juventude do PT é melhor se organizar de outra forma um outro coletivo um outro nome tá certo se organizar por movimento e eu acho que o PT vai perder muito se não fizer isso então esse é um debate o PT precisa ter instrumento de consulta pública o debate da bancada federal demonstrou isso talvez se tivesse feito a consulta pública a militância antes discutido antes com a militância não teria passado o vexame que passou a bancada federal né de tomar uma posição depois ter que recuar e a esquerda como um todo tem uma situação ridícula que não foi só o PT que errou estava essa semana um debate lá na USP lá na Calorada eu falei isso um pessoal do PSOL veio me questionar se não foi incoerência o PT apoiar o Rodrigo Maia eu falei assim ó primeiro que o PT não apoiou tinha posição de apoiar mas a militância o debate que a militância fez mobilização que fez fez a bancada recuar nessa posição então era um erro apoiar e foi acertado o PT e a bancada reconhecer o que a militância estava falando agora o erro foi o PSOL lançar também candidatura própria né e diferente do PT no PSOL não tem debate da militância na base para mudar a posição na direção do PSOL depois não tomou decisão foi lá e foi né então era um erro mas também era um erro do PSOL então acho que o PT nós temos hoje instrumento possibilidade de consulta pública não pode por um lado é despolitizar não é só não reconhecer instâncias e estruturas democráticas nós temos hoje mas é despolitizar a relação com a militância tomar algumas decisões sem provocar um amplo debate político no nosso partido então isso nós precisamos mudar o que a gente sempre fala tem que ter orçamento participativo a gente sempre defendeu orçamento participativo nas prefeituras estamos aqui numa cidade de Araraquara o prefeito Edinho essa semana começou o orçamento participativo né e a gente não tem orçamento participativo nas instâncias do PT na direção né nas de todas as instâncias nacional está isso aqui independente de tendência né em qualquer tendência também não tem orçamento participativo dentro das tendências está certo então não estou querendo cair no debate se é tendência A ou B então nós precisamos aproveitar o congresso já estou terminando aqui já para fazer profundas transformações e eu quero terminar reforçando aquilo que a Juliana e o Gilmar falaram né eu sou daqueles que acha que renovação não necessariamente é faixa etária o Mujica é um exemplo disso né o Papa Francisco é um exemplo disso provocou uma renovação na igreja católica um velhinho lá né mas a gente confia torce e apoia muito a capacidade que as juventudes podem ter de provocar mudanças no nosso partido trazê-lo cada vez mais com todo o legado que nós temos mas trazê-lo cada vez mais para ser um ator mais ofensivo mais ativo e mais conectado com o mundo de hoje tá certo parabéns aí a juventude aí pelo acampamento queria agradecer a presença dos companheiros que disponibilizaram o seu tempo vindo até aqui para contribuir com a gente nesse acampamento meu nome é Gihana eu sou também do campo eu tenho uma pergunta para o Padilha né sobre a decisão né que o governo do Dória tá tendo do desmonte das farmácias dentro das UBS né eu queria saber como isso vai afetar a população mais pobre que mora em áreas periféricas e muitas vezes fica distante de grandes redes de farmácia eu queria fazer uma perguntinha assim eu sou do PT vai parecer até uma pergunta de oposição mas eu acredito que é importante a gente pensar nisso porque a gente pensa na figura do Lula para 2018 agora né e com certeza eu o meu voto é dele mas eu tenho medo a gente não pode ser ingênuo de pensar que não pode haver de repente uma prisão do Lula e eu queria saber como é que o que a gente poderia falando em planejamento né o que a gente poderia planejar de repente o PT pensa em tomar alguma posição diante desse possível acontecimento bom dia meu nome é Renato eu sou de Diadema e eu queria fazer algumas colocações e depois eu vou colocar meu questionamento no meio da minha fala rapidinho então acho que primeiro é uma coisa interessante para a gente pontuar é que quando a gente fala também de retirada de direitos e das políticas públicas e a gente acaba às vezes muito setorizando né as mulheres a população LGBT negros e negras a gente não pode esquecer de falar que quando a gente fala de política econômica a gente também está falando desses setores então quando a gente está falando de retirada de direitos das mulheres e está intrínseco a questão econômica né porque nós mulheres sofremos muito com esse tipo de retirada de direitos inclusive na previdência não é à toa que oito de março foi a principal bandeira foi a questão da previdência então é só um assim eu vejo algumas falas eu fico um pouco preocupada com isso de falar assim da política para as mulheres e às vezes parece que se reduz a política de combate à violência contra a mulher enfim e esse outro tipo de política no sentido da resistência a essa retirada de direitos eu participei da ocupação da minha universidade que foi de 41 dias na Universidade Federal de São Paulo não foi nada fácil assim e eu venho refletindo sobre como a JPT eu como militante da JPT mas a JPT como um todo como foi essa como a gente apresentou a nossa política nessas ocupações como a gente colocou a importância de dizer que é golpe e tudo mais e das políticas que a gente já construiu durante o governo Lula e Dilma e assim como eu vi pouco a JPT durante as ocupações acho que essa é a grande questão como que a gente se coloca nessas novas formas de resistência enfim não vou conseguir falar tudo o que eu pensei mas aí a pergunta era para o Dilma no sentido de que as ocupações muitos jovens acharam que era uma renovação da ferramenta de luta e não é ocupação é uma ferramenta histórica da classe trabalhadora e eu vi pouco a ligação da juventude com esse tipo de de vanguarda vamos dizer assim das outras ocupações da ocupação de terra e das ocupações de universidade que já aconteceram mas que muitas vezes parece que que nós apagamos da nossa memória assim como ligar os jovens e também os os mais jovens há mais tempo nesse mesmo mecanismo de luta boa tarde meu nome é Rodine eu sou de São José dos Campos né eu sou estudante de serviço social porque a gente está vendo tudo o que está acontecendo essa destruição dos direitos a gente vai ver como foi comentado nos últimos 100 anos da revolução russa se a gente fizer uma leitura da conjuntura do Brasil nos últimos 100 anos todos os direitos que nós conquistamos do salário mínimo a CLT entendeu principalmente pós-ditadura né o ECA né a Loas entendeu e o Temer esse maldito que está destruindo todos os nossos direitos o que a gente pode esperar né e também todo esse ataque em cima dos homossexuais porque ontem em São José dos Campos mais um homossexual se suicidou por causa dessa homofobia o que a gente pode estar fazendo e lutando principalmente por causa dos nossos direitos Oi gente bom dia meu nome é Maia eu queria falar um pouco dialogando com a fala do companheiro Padilha da reforma da Previdência a Escola Nacional de Formação do PT ela fez um curso que eu tive a oportunidade de participar que foi com o Gabas que enfim foi ministro do Lula da Dilma e funcionário muito tempo da reforma da Previdência da Previdência Social né da reforma da Previdência da Previdência Social e com o Marcelo que foi prefeito de Ubatuba e enfim acho que das principais coisas que eu entendi desse curso são que a reforma da Previdência vai atingir sobretudo nós mulheres os trabalhadores e as trabalhadoras rurais e enfim acho que a gente precisa se informar um pouco mais sobre esses assuntos porque somos nós a juventude que vamos acabar sendo mais atingidas por essas questões as mulheres por equivaler o tempo que é necessário para a aposentadoria que hoje para as mulheres é menor então a proposta do Temer aqui seja equivalente e a proposta também inclui um verdadeiro desmonte da Previdência Rural porque você equipara o tempo também que os trabalhadores e trabalhadoras rurais tem para se aposentar com os trabalhadores e trabalhadores urbanos e hoje é de 10 anos a menos por uma questão bem básica e além disso muda também a forma como você cobra essa contribuição previdenciária porque hoje ela é cobrada quando o produto que é produzido já está em circulação já está sendo comercializado e eles querem fazer ser cobrado direto do trabalhador isso na prática vai fazer com que as pessoas não consigam se aposentar no campo também e vai fazer com que as pessoas busquem cada vez mais sair do campo e para as cidades e aí eu acho que quando a gente pensa no nosso sonho de sociedade a gente tem que tomar em conta que é o contrário disso que eles estão fazendo eles estão impondo o modelo de sociedade os sonhos deles de sociedade que vai inclusive prejudicar o Brasil como um todo se a gente pensar que 70% do que a gente come é advindo da agricultura familiar o que eles querem fazer no campo é impor o agronegócio detonando os povos indígenas detonando a população rural e transformando tudo num grande veneno porque o modelo deles de plantio é de monocultura e portanto de agrotóxicos de veneno a gente já é o campeão mundial em veneno 5 litros por ano por pessoa que a gente come e mais uma coisa que eu acho que é importante falar sobre essa questão da reforma da previdência é que eles estão batendo muito nessa história de que tem um rombo na previdência isso é mentira primeiro porque alguns dos impostos que deveriam ir para a previdência rural eles colocam para cobrar juros e depois porque eles estão maquiando as contas mesmo então existe eu entendi que tem uma CPI da previdência que está sendo colocada que pode desmascarar isso que eles estão querendo fazer porque na verdade eles não só não querem que a gente se aposente como eles querem que a gente tenha uma adesão aos planos de previdência privados e aí colocar no futuro como foi feito no Chile com não mais uma contribuição coletiva porque hoje quem está no mercado de trabalho ajuda a financiar a aposentadoria de quem já saiu do mercado de trabalho então na verdade o que eles querem fazer é que cada um tenha uma conta individual que não seja mais sustentado coletivamente e eu acho que isso demonstra muito de que projeto que é esse um projeto do agronegócio do envenenamento do individualismo e que é completamente contrário do que a gente acha e só para colocar e aí a gente tem que fazer um esforço muito grande de também saber falar o que a gente acha não só o que a gente é contra o que a gente sonha o que a gente é a favor qual é o nosso modelo de sociedade como é que é o fim do machismo do racismo tal 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 tudo isso que a gente sempre fala como é que é isso na positiva a gente vai ter que fazer esse esforço de saber isso como é que a gente quer viver comunitariamente de fato e aí falar também que o curso que foi feito já está disponível na página do facebook da escola que a gente tem esse informe e que depois vão ser feitos os vídeos mais curtos temáticos para a gente poder se formar e poder dialogar com nossos companheiros nossos companheiros jovens também para que a gente saiba realmente não só ser contra em abstrato mas a gente se apropriar do que eles estão querendo para a gente poder qualificar o que a gente fala na rua em casa no trabalho em todos os lugares que a gente está é isso bom dia companheiros e companheiras eu sou o Alberto ali da Batucada 13 por lá eles me chamam de Barna a gente está construindo uma bateria partidária porque esses momentos aí de resistência muita mobilização a gente precisa criar uma ferramenta de agitação e propaganda que é importante para demarcar a gente nas ruas mas a pergunta que eu quero fazer é muito simples não tem muita sofisticação é sobre uma questão que eu acho que a gente fica refém e nesse momento de ofensiva eu gostaria de saber qual que é a perspectiva que vocês têm para a gente saber lidar melhor com a forma como nos acusam com esse discurso de anticorrupção porque é complicado quando para a gente se colocar na sociedade a gente tem que ficar fazendo meia culpa meia culpa isso aí eu acho que não dá em nada como um senador nosso que vai na revista e depois isso vira argumento para tuitar no principal partido de oposição partido os tucanos e tudo mais que não são mais oposição agora eles são chapabranca desse governo então eu queria saber assim porque a gente tem que inverter um pouco essa lógica do que é a corrupção corrupção é desigualdade corrupção é terceirização corrupção é fim da aposentadoria eles chamam a gente de ladrão ladrão são eles querem roubar a nossa aposentadoria querem roubar o nosso salário a gente não pode ficar abaixando a cabeça nesses caras aí que vem apontando o dedo para a gente então eu queria saber como a gente vai se colocar frente a esse discurso moralista fajuta hipócrita de corrupção que eles vão colocar isso de novo para a gente nesse cenário que a gente tem que estar na ofensiva e não mais na defensiva escutando essas ladainhas desses caras é só isso que eu estou querendo perguntar como vocês enxergam essa questão bem boa tarde eu estou aqui tentando exercer um poder de síntese que eu não tenho e eu vi a plaquinha aqui de conclua já me deixou mais ansioso ainda eu queria falar um pouco aqui acho que o companheiro aqui que me antecedeu falou um pouco e o Padilha tinha dito da história da gente viver em bolhas da gente muitas vezes a gente convive só com os pares ou nos espaços de militância e a gente perde um pouco a noção da realidade de conversar com as pessoas o que as pessoas estão pensando e é muito difícil isso eu me peguei numa situação na campanha de 2014 no primeiro turno a gente fez apuração lá na zona sul e um amigo meu o Rodolfo falou assim putz que legal eu quero acompanhar vamos aí a campanha da Dilma ele não é militante não é filiado mas é de esquerda e aí não ele participou da campanha ajudou fez perguntava discutindo pelo facebook com todo mundo brigou com a família inteira e foi lá na apuração no segundo turno nós fizemos lá em São Bernardo e a Dilma ganhou né aí ele falou pra mim assim Dias eu queria participar mais eu queria militar mais e essa pergunta pra ele apesar de simples me deu um nó na cabeça porque onde você leva a pessoa pra militar eu acho que a juventude do PT é a principal porta de entrada mas nós temos aqui os nossos problemas também petistas né você traz um jovem pra militar na juventude do PT Padilha aí você fala pra ele assim não você vai lá na reunião da JPT nós vamos lá participar aí você tem que falar pro cara o seguinte ó tá chegando o PED aí qual corrente você é? porque a CNB falou que o Novo Rumo tinha feito acordo do PT-LM que tinha falado que a mensagem ia estar mas aí o nome não tava no CIS-FIL aí o CIS-PED deu problema aí o cara olha e fala o que é isso né? qual a dificuldade que eu tô falando disso? porque assim eu tô fazendo essa reflexão porque eu acho que a gente ficou muito tempo falando entre nós mesmos e acho que todo mundo acho que o governo acho que o nosso governo é um governo revolucionário acho que a gente fez uma revolução na vida das pessoas não a revolução do ponto de vista teórico do que a gente defende do que é revolução mas do ponto de vista da qualidade da vida das pessoas de melhorar de dar cidadania pra quem não tinha eu acho que o nosso governo foi mas eu acho que a gente ficou enclausurado nessa bolha eu tô falando isso porque eu faço um instrumento a Josi tá por aqui a Josi é minha conterrânea lá do Grajaú eu faço um teste comigo mesmo de tempos em tempos eu gosto de tomar uma cachaçinha e eu tava falando isso por 40 esses dias eu vou lá no Gaivotas lá no Jardim Gaivotas é o último bairro do Grajaú aí eu vou lá tomar cachaça no bar do Pirata como eu disse meu poder de sinta eu vou tentar acelerar aqui e aí eu vou lá tomar cachaça no bar do Pirata e se o que eu falar ali trocando ideia batendo papo entre falar de futebol entre falar de outras coisas as pessoas pararem pra ouvir e quererem trocar ideia eu falo acho que o discurso tá alinhado com o que as pessoas tão pensando eu tô falando isso porque eu também fui deparado com uma outra contradição numa dessas minhas cachaças por aí que era o seguinte ó vocês tão falando e foi na época da PEC do fim do mundo vocês tão falando da PEC que a PEC é ruim mas a Dilma fez corte a Dilma fez corte e aí o que você tem a dizer com isso a Dilma fez corte lá e um corte inclusive que boa parte do PT não concordava não acreditava e se mostrou ineficaz como saída econômica e eu tava falando com o Gilmar Mauro há pouco a reforma trabalhista é um problema um problema muito sério mas que eu tenho a impressão que na classe trabalhadora não pegou porque ele não quer saber se vai ser terceirizado ele quer saber de ter emprego né então a gente eu tô achando que a gente tá muito a reboque das pautas do governo né tô falando tudo isso porque eu acho que a gente tá na nossa bolha e a gente tá muito a reboque das pautas do governo a gente vai pra rua contra o golpe a gente vai pra rua contra a PEC do fim do mundo e agora a gente vai pra rua contra a reforma da previdência e as pessoas eu acho que não querem só saber do que a gente é contra porque pra gente voltar a ser uma alternativa viável pro trabalhador e pra trabalhadora ele quer saber o que a gente defende então a minha pergunta é o seguinte não tá faltando um pouco mais do que falar do que a gente é contra o que a gente defende como a gente defende pra que a gente defende pra quem a gente defende não tá na hora da gente fazer um pouco essa reflexão né porque eu acho que só assim nós vamos ganhar de volta aqueles que nos deixaram aí no processo eleitoral oi gente boa tarde pra todo mundo bom a minha pergunta é direcionada a política sobre drogas que a gente tem hoje no Brasil e fazer um link um pouco com os nossos governos petistas uma avaliação que eu faço é que nas gestões municipais estaduais a gente avançou bastante sobre esse tema em São Paulo a gente teve uma experiência super positiva que é o de braços abertos no governo da Bahia também em Recife que é o Corra Pro Abraço que são programas de redução de danos e que aí você reinsere quem tá marginalizado socialmente num contexto de trabalho mas também eu acho que enquanto a gente juventude do PT e falar sobre esse tema a gente tem que fazer uma autocrítica pensando no governo federal que a gente teve nesses 16 anos o número de encarcerados no Brasil ele triplicou o de mulheres ele duplicou e no estado de São Paulo ele também tá mais do que superlotado isso são dados do Infopéd então isso é conta do PT também porque o sistema penitenciário nesses últimos anos ele foi nossa responsabilidade e aí nesse sentido eu ia fazer uma pergunta assim como que a gente pode debater hoje esses temas que se a gente fala de política sobre drogas a gente tá falando sobre juventude a gente tá falando sobre mulheres encarceradas a gente tá falando sobre novas formas de utilização da cannabis ou das outras drogas a gente tá falando de seletividade do sistema penal e de genocídio da juventude negra e periférica hoje eu acho que a gente tem iniciativas populares não partidárias que acho que fazem muito bem esse contraponto por exemplo a iniciativa negra por uma nova política sobre drogas ela tem uma atuação em São Paulo e na Bahia bastante forte mas a gente enquanto partido dado que a gente perdeu um grande número de prefeituras e governos do estado a gente também vai deixar a desejar nesse debate e aí nesse sentido dentro do PT hoje a gente tem o núcleo de política sobre drogas mas também ele enquanto partido PT esse tema ele é muito pouco colocado no último congresso a gente fez um esforço de colocar na tese final sobre o que o PT é dever do partido dos trabalhadores discutir uma nova política sobre drogas mas novamente esse tema ele é preterido dentro do partido e se a gente está falando desse tema de novo a gente está falando de juventude a gente está falando de mulheres a gente está falando de encarceramento e de seletividade do sistema penal então poder de síntese como diz o companheiro ali a pergunta é direcionada a isso como a gente enquanto partido dado as nossas experiências anteriores em prefeituras e também fazendo essa reflexão que enquanto governo federal a gente está na conta do aumento do encarceramento sobretudo de mulheres negras como que a gente vai pautar esse tema para o partido hoje efetivamente fazendo parcerias com que já existem pautando para dentro do partido fortalecendo os núcleos enfim acho que é um pouco isso dado a hora boa tarde meu nome é Carol Carol protesto fui candidata vereadora pelo partido das trabalhadoras na cidade de São Paulo faço parte da JPT Sampa e eu queria cumprimentá-los todos aqui cumprimentar nossa vereadora Juliana Cardoso em nome dela cumprimentar os demais companheiros aqui na mesa e eu queria fazer uma pergunta para o Gilmar eu acho que a sua exposição nos coloca diversas indagações e eu vou tentar estruturar aqui mais ou menos minha linha de raciocínio para tentar fazer a minha pergunta a minha pergunta ela vai muito no sentido trabalhista mesmo que você ilustrou bastante aqui na sua exposição e dentro disso eu queria perguntar como que fica toda essa questão da desindustrialização todo esse processo de desindustrialização que a gente vem sofrendo nos últimos anos e todo esse avanço do sistema financeiro e justamente essa lógica que se organiza em outra órbita que vai totalmente na contramão dos interesses da classe trabalhadora como que isso fica para a juventude trabalhadora esse processo também de estatização que a gente estava passando nos governos Lula no governo Dilma e agora esse rompimento com todas essas privatizações como que isso também vai interferir nessa reorganização das forças da juventude trabalhadora porque assim eu sou estudante de sociologia da FESP e eu vejo uma juventude que se esforça muito sabe que trabalha o dia inteiro para poder fazer um curso que não é um curso fácil não é um curso voltado para a juventude trabalhadora da periferia e assim a gente veio nesse avanço da educação e todos esses programas ProU, Unifies e tudo mais que vem aí para ajudar a nossa juventude principalmente da periferia a entrar na universidade e agora a gente vê tudo isso se perdendo de certa forma e como que esses jovens vão chegar também vão ter esse acesso à educação porque a gente sabe que o acesso à educação ele é muito importante você falou aqui da unidade da classe trabalhadora e das estratégias e como que a gente vai reorganizar essas forças eu pensei se seria possível também Gilmar a gente reorganizar essas forças através da reforma política sabe se é possível a gente criar uma unidade da classe trabalhadora principalmente da juventude através desse debate da reforma política e como também é difícil reorganizar essas estratégias no sentido que a gente tem que estar nessa defensiva a todo momento a gente está passando por todo esse momento aí de perda de direitos e a gente tem que se reorganizar para ir para a rua para fazer o embate e ao mesmo tempo a gente tem que pensar no futuro então eu queria saber se a reforma política é uma forma de unidade social da classe trabalhadora boa tarde meu nome é Matheus sou da JPT Jabuticabau e a minha pergunta vai para o Padilha eu queria fazer uma pergunta sobre aquela questão que você colocou do PROS e do PSD de que hoje talvez eles sinalizem contra a questão da reforma da previdência mas assim eu acho que pragmaticamente para uma votação ok bem bom mas assim e para as nossas alianças é isso que a gente está buscando hoje o PROS o PSD que foram partidos que lutaram contra o nosso partido lutaram a favor do golpe continuam ainda a favor do golpe continuam avançando com o discurso da Lava Jato com o discurso da corrupção então assim a minha pergunta vai nesse sentido de quais serão as nossas alianças a gente vai elogiar esses partidos mas é saber que talvez isso seja uma desculpe falar mas parece uma ingenuidade acreditar neles estou um pouco nervoso para falar porque eu não sou muito não tenho um costume mas enfim eu não vejo muita crença nesses partidos ainda mais porque eles podem se apropriar das nossas pautas o capitalismo vive de apropriação das nossas pautas e da apropriação da pauta da classe trabalhadora logo eu acho que esses partidos vão se apropriar dessas pautas talvez para conseguir força ou algo do tipo porque talvez a gente consiga engrossar o caldo da greve geral de algo muito maior então assim se apropriar dessas pautas pode acontecer e buscar alianças com esses partidos eu acho que não é viável e talvez nem para eles é só um momento que fazem com que eles façam isso sei lá Oi gente meu nome é Michel tudo bom sou de Santa Bárbara é isso aí esses dias eu estava lá no site da JPT fazendo uma inscrição aqui para o acampamento e aí eu vi lá no cantinho arquivo histórico e no meio dos documentos que tinha para download eu achei o manifesto de fundação do PT e nele eu acho que tem uma contribuição que cabe muito bem no momento que a gente passa agora num contexto de finalzinho da ditadura né e logo no primeiro parágrafo já se afirmava que a democracia virá pelas nossas mãos ou ela não virá né alguma coisa assim minha memória é péssima né e eu acho que isso cabe justamente a esse momento de golpe que a gente está sofrendo né um golpe contínuo e repare bem a democracia ela virá pelas nossas mãos as nossas não é a minha mão não é a mão do Dani é a mão de todo mundo e eu acho que a gente precisa cada vez mais ter a noção de que o partido é um coletivo né é um agrupamento das pessoas que tem um direcionamento né e todas as pessoas que estão ali precisam é trabalhar por um objetivo em comum né e aí a gente precisa lembrar também que são as bases que legitimam as lideranças e não as lideranças que legitimam as bases né e nesse sentido a gente precisa renovar e oxigenar as lideranças do partido cada vez mais né e agora num momento que a gente está indo para o nosso sexto congresso é necessário que a gente pense qual que é o partido dos trabalhadores que a gente quer eu não sei vocês mas eu quero um partido dos trabalhadores que esteja presente tanto nas fábricas quanto nos assentamentos quanto nas universidades nas associações de bairro discutindo a vida das pessoas e discutindo como que a gente pode melhorar a vida das pessoas porque quem está quem sabe o que o assentamento precisa é quem está no assentamento quem sabe o que um bairro precisa é quem está num bairro quem sabe o que a universidade precisa é quem está lá na universidade né e para isso eu não vejo outra saída senão um PT no qual as bases dita as direções que a gente vai tomar é isso boa tarde meu nome é Vitor Amatucci eu trabalho na escola nacional de formação do PT eu queria falar três coisas a primeira que foi falado do curso de reforma e previdência é facebook.com barra ENFPTOficial escola nacional de formação do PT oficial aí lá tem o curso inteiro disponível a segunda coisa é pedir para os meus colegas homens e mulheres que a gente comece a pensar mais em questão de protagonismo da juventude se a gente busca briga para ter espaço a gente tem que discutir a solução aqui com a gente a gente pode perguntar e isso eu não quero interditar fala de ninguém mas não dá para chegar aqui e perguntar o Padilha o que a juventude tem que fazer a gente tem que perguntar o que vocês fizeram e a partir disso discutir o que a gente vai fazer mas o que a gente vai fazer quem tem que decidir é a gente porque senão não adianta querer brigar por espaço e a pergunta é para o Padilha você falou da importância do orçamento participativo e a gente teve uma reunião com o Gilmar Tato também num desses momentos de atrito entre a juventude do PT municipal e as direções e tudo mais e o Gilmar Tato foi bastante claro dizendo que o Haddad e ele e o Gilmar Tato achavam o modelo de orçamento participativo ultrapassado então eu queria entender porque até porque você fez parte da gestão não sei se é a sua opinião pessoal mas entender sobre isso Oi gente eu sou o Jackson sou de São Paulo eu queria fazer um comentário sobre como a gente ainda tem que fazer observações sobre não é não sobre respeitar as minas sabe sobre a questão de piada machista homofóbica racista num espaço desse como a gente consegue ver isso dentro do partido dentro de toda a esquerda e porque a gente tem tanta dificuldade do movimento negro conseguir entender a luta das mulheres como o movimento LGBT entender o movimento negro e por aí as minorias se entenderem porque falta tanta empatia na esquerda e porque dentro do partido também a gente vê muito isso e qual seria um caminho para a gente conseguir brigar contra isso Oi boa tarde meu nome é Roberto sou do PT da J.P.T. de Vindiaí e o meu questionamento é bem rápido e simples eu acho que antes da gente pensar em ir para a rua em lutar é um questionamento da gente pensar nosso posicionamento interno como é que a gente pode ir para a rua lutar contra o sistema corrupto contra a corrupção sendo que a gente dentro do nosso partido a gente tem um sistema corrupto de eleição também e a gente sabe que as pessoas se vendem por cargos as pessoas se vendem por interesses próprios então assim eu acho que a gente tinha que querer saber o que vocês acham em relação a isso porque acho que a gente tem que mudar primeiro internamente para conseguir pensar no externo dentro do partido a gente tem machismo a gente tem preconceito a gente tem tudo como é que a gente luta isso aqui fora para melhorar isso aqui fora se dentro do partido a gente não consegue lutar contra é esse o meu questionamento obrigado boa tarde meu nome é Iaiza eu sou da Zona Leste Guaianazes é uma pergunta simples eu percebi que todo mundo fala de unificação e aí eu quero entender como o PT e o JPT conseguem acabar com tantas siglas porque é uma derrubada e isso precisa ser feito porque a gente tem muitas siglas partidárias e isso separa faz com que fiquemos separados eu quero entender e uma opinião de vocês como o PT e o JPT conseguem fazer essa derrubada sabe como isso acontece como pode acontecer eu vou tentar responder em 30 segundos até porque eu estou vendo uma fila se formando ali se falar muito ninguém vai prestar atenção em mais nada só para reforçar que foi uma pergunta que foi feita diretamente a minha esse tema da farmácia isso só mostra como o Dória o Dória e acho que é importante a gente acompanhar o que está acontecendo com o Dória porque ele pode ser um modelo de candidato da direita a presidência da república de como que ele constrói o seu projeto primeiro qual que é a ideia dele ele vai fechar está com a ideia de fazer toda a distribuição de medicamento com as farmácias privadas na cidade de São Paulo e aí com o discurso de que o público não consegue entregar os medicamentos não consegue comprar não consegue distribuir tem dificuldade mesmo e com isso ele esquece o conjunto da população que vive em lugares onde não tem essas farmácias elas estão concentradas na região central ou nos centros comerciais dos bairros da periferia você tem por exemplo Cidade Tiradentes inteira a companhia de Cidade Tiradentes você tem na Cidade Tiradentes duas das farmácias são 70 unidades de saúde que tem na Cidade Tiradentes eu acho que se expressa um pouco o governo Dória ele vai é um governo que busca usar o tema da privatização não só como projeto de governo mas como espaço para debate político ideológico para nos contrapor e é um governo que governa para uma parte da cidade de São Paulo só a Cidade Linda acontece só nas avenidas centrais da cidade de São Paulo a distribuição de remédios vai ser nas farmácias que estão lá na região central acho que é importante a gente poder acompanhar nós estamos lutando muito a Juliana Cardoso está tendo um papel fundamental como vereadora nisso porque ela está na Comissão de Saúde uma companheira que sempre lidou com esse tema da saúde sempre foi a vereadora que mais se aproximou do tema da saúde lá na Cidade de São Paulo conseguiu aprovar uma audiência pública que é muito importante quem foi da Cidade de São Paulo se puder dia 22 né Ju dia 22 uma audiência pública nós estamos fazendo um embate forte da imprensa nas redes sociais eu gravei um vídeo mostrando sobre o que isso significa porque na época do Ministério da Saúde a gente criou a farmácia popular foi uma parceria com a rede privada para garantir o acesso facilitar o acesso mas a gente não fechou as farmácias públicas né então acho que é um embate importante entender um pouco o que é o governo Dória porque acho que esse modelo né pode ser o modelo de que pode venha nos enfrentar na disputa eleitoral nacionalmente né segundo quando eu falei aquela coisa que o dialogando com o Jason falou de que o Brasil precisa voltar a sonhar e nós vamos aproveitar que a população aponta nas pesquisas do Lula em primeiro lugar então não dá para perder essa força da liderança para fazer um grande movimento no país para que o país volte a sonhar é exatamente isso a nossa pauta política do país não pode ser só a pauta do ajuste fiscal da Lava Jato o Brasil precisa voltar a discutir o que nós queremos para o país então com isso vocês falaram né o PT só conseguiu avançar e só conseguiu ganhar a eleição em 2002 quando começou a mostrar uma alternativa possível de um outro país de um projeto fez esse país sonhar era a esperança vencer o medo com o não ou com o medo nós não vamos ser vitoriosos só temos que ser resistência muito forte mas construir o projeto de sonho né terceiro sobre esse debate das alianças eu acho que a gente tem que debater isso numa boa com muito cuidado ninguém ninguém é ingênuo né eu acho que a gente não pode cometer ingenuidade de achar que quando um partido que não faz parte do nosso bloco vota numa coisa com a gente ou participa de um governo aqui o Edinho o prefeito de Araraquara ganhou eleição de novo com partidos que não são do nosso bloco alguns partidos que votaram os deputados votaram a favor do governo mas está aqui no governo foi fundamental para a gente ganhar a eleição a gente não pode ser ingênuo de achar quando um partido participa no governo nosso ou vota né a gente achar que é ingênuo ser ingênuo de achar que a gente vai conquistar o Paulinho da Força para votar contra a reforma da Previdência que é importante para impedir a aprovação da reforma da Previdência ou o PROS ou o PSD ser ingênuo de que eles estão aderindo ao nosso projeto como também nós não podemos ser ingênuos de achar que nós vamos transformar alguma coisa no país só com as nossas frentes só com a nossa frente popular só com a nossa frente de esquerda só com os nossos aliados tradicionais né se a gente quiser construir um partido só para fazer debate político afirmar nossas posições tudo bem eu não quero só para isso acho que tem 200 milhões de pessoas nesse país que precisam sim de governos liderados pelo PT com blocos mais amplos para ajudar a mudar a vida delas né então eu estou eu estou nesse partido para buscar que ele seja um instrumento fundamental de transformação então ninguém tem dúvida de que o centro do enfrentamento é reatar as relações com a população é a rua né é o momento popular mas nós não podemos ser ingênuos também de achar que nós vamos barrar a reforma da Previdência sem conquistar os voos lá no Congresso eu acho que teve muita gente que foi ingênua que achava que era possível barrar o impeachment sem conquistar os voos lá no Congresso né de um lado foi ingênuo o nosso governo foi ingênuo de achar que não ia ter impeachment foi ingênuo de achar isso e foi ingênuo quando começou o tramentar o impeachment que era possível barrar o impeachment sem trazer parlamentares lá eu acho que foi um erro e nós estamos pagando por esse erro né então eu acho que tem ingenuidade dos dois lados e eu acho que tem que ter conceitos muito claros conceitos do que é o partido conceitos do que é uma frente eu acho que o mundo contemporâneo mostra que cada vez mais você tem que intervir na sociedade com frentes políticas que não são só partidos porque as pessoas não querem estar só em partidos políticos elas às vezes não querem estar no partido político às vezes elas querem estar aderidas a um movimento apenas a um coletivo né então você precisa constituir frentes políticas que não sejam só partidárias frentes com os movimentos nós temos duas a frente do Brasil Popular a frente do povo que são experimentos disso a gente precisa intensificar isso os partidos políticos compreenderem isso e frentes polícias o mundo contemporâneo está mostrando isso frentes políticos que tem partidos políticos movimentos coletivos e personalidades pessoas às vezes tem gente que tem uma mega repercussão capacidade de interlocução muito forte não quer estar num partido não quer estar num coletivo não quer estar numa ONG não quer estar num movimento mas que tem capacidade de interlocução com a sociedade não precisamos conquistar as pessoas então eu acho que nós precisamos apostar nisso na construção de frentes políticas que tenham projetos políticos né e compreender se a gente disputa o espaço institucional muitas vezes nós vamos buscar votos de quem a gente não está aderido ao nosso projeto mas que aquele voto pode ser importante para aprovar coisas no Congresso então para barrar a reforma da Previdência nós precisamos de luta na rua as duas frentes e precisamos do voto do PROS do PTB do Paulinho da Força que foram um bando de canalhas no processo do impeachment mas vamos dar do voto deles para barrar a reforma da Previdência pessoal desculpa eu não vou poder ficar mais que a gente tinha combinado outra agenda em Araraquara obrigado valeu aí juventudes do PT viu teria cinco minutos para responder é muita é muita pergunta e eu não tenho as respostas então não quero ser deslegante mas acho que as respostas a esses questionamentos vocês também vão ter que encontrar no próprio debate alguns comentários então para não ir ponto a ponto e e tentar na hora da fome é difícil fazer um resuminho aqui há um livro que é muito interessante sugiro a vocês inclusive se puderem ler que eu acho que tem muito a ver com o tempo histórico é Psicologia de Massas do Fascismo é um livro de um psicanalista alemão chamado William Reich entre tantas outras coisas ele estuda o comportamento do fascismo e é importante nós interpretar nesse momento mas no livro tem uma bastante alusão a juventude diz que com as minhas palavras agora a juventude tem a história a sua frente os velhos tem a história nas suas costas é verdade que é preciso buscar essa experiência histórica e aprender beber dela porque a juventude não deve e acho não pode cometer os mesmos erros que historicamente a esquerda produziu e eu queria dar três indicativos disso o primeiro aspecto que é muito importante para a juventude petista no meu modo de ver é ter clareza o que que vocês querem por uma razão quem não sabe para onde vai não vai para lugar nenhum quem não sabe para onde quer ir não caminha para lugar algum e eu brinco você vai numa rodoviária e pede uma passagem o cara te pergunta para onde você quer ir não sei e te manda para qualquer lugar então é preciso ter clareza o que a gente quer segunda clareza muito importante nós só vamos atingir os objetivos de libertar a humanidade com luta com lutas lutas de massa a luta como aspecto de conquista imediata e como principal ingrediente de formação é na luta que nós vamos forjar novos e grandes dirigentes desse país terceiro aspecto é que não se constrói nada sozinho se constrói com organização não há como construir individualmente e a organização tem que ser a memória histórica da luta ela tem que organizar a formação mas ela precisa pensar e projetar o futuro fazer planejamento conspiração e assim por diante quarto aspecto construindo unidade unidade companheiros e companheiras e alianças não é pensamento único é unidade de projeto e unidade de ação mas nós pensamos e vamos ter muita diferença mas acima de tudo temos que ter um projeto comum e ações comuns uma aliança se constrói com diferentes se não não precisaria alianças nós estaríamos no mesmo lugar duas pessoas que decidem viver junto sei lá tem um projeto comum e constrói alianças assim são duas organizações mas um não pode subjugar o outro porque se subjugar os dois não crescem ou um não cresce e por fim termino é preciso construir relações internacionais para enfrentar a ordem do capital nós temos que fazer briga no Brasil mas nós temos que lutar no mundo inteiro e a América Latina com a África com a Ásia prioritariamente depois veja a Europa também mas priorizem isso que é muito importante na luta política bom encontro para todos vocês grande abraço excelente é isso aí eu também compactuo que toda a nossa organização é para a luta gente vocês têm a juventude do PT ela tem que ser protagonista na minha opinião de colocar o dedo na ferida e quando eu falo colocar o dedo na ferida é inclusive nas discussões que são que muitas vezes se acha que é interna ou de bancada como foi feito com a questão do aumento como foi feito com a questão da mesa diretora no caso da Câmara Municipal ficou uma discussão um pouco mais afastada porque o nosso foi no final do ano mas foi através da juventude e da mobilização da base do Partido dos Trabalhadores que o Congresso fez a mudança de votar na presidência da presidência do Congresso que era contra o golpe foram muitas perguntas então a gente já está adiantadíssimo da hora já tem uma discussão já tem o almoço que já está aí colocado mas eu acho o seguinte acho que a primeira coisa eu daria indicativos e ninguém aqui porque eu também já saí da faixa etária de jovem então colocaria alguns desafios para esse encontro de vocês então como que essa juventude vai fazer uma organização melhor na base claro universitária mas principalmente na base mais da comunidade né lá na periferia lá é onde que muitas vezes a discussão está na quebrada e que hoje tem muita violência inclusive por conta dessa pauta que está sendo de ódio né a periferia não tem espaço não tem articulação e muitas vezes estão lá dialogando na quebrada através da cultura então como essa juventude do PT pode ir para essas bases periféricas das universidades para fazer uma discussão e puxar esse olhar para o que está em pauta além das pautas da juventude que todo mundo aqui acaba discutindo no seu território mas eu acho que nós estamos no momento ideal de discutir a questão da previdência porque isso vai bater diretamente na vida das mulheres e da juventude e tem que estar interligada com as leis trabalhistas porque não sei se vocês sabem mas está tendo duas discussões na câmara uma é a previdência que ela está pautada e outra é mexer nas leis trabalhistas que não vai passar pelo congresso escutem o que eu estou falando ela só vai ficar na comissão porque ela já é uma lei e da lei eles querem fazer a mudança da comissão então isso vai bater além da terceirização que está em pauta também no congresso mas a gente tem que fazer um link do que está batendo hoje de fato na pele da galera na pele da juventude porque é dali que você vai conseguir construir na minha opinião discurso e mobilização para que essas pessoas tenham sentimento de realmente ir para a rua como por exemplo no dia 15 e como outras pautas que vão ser colocadas fora isso galera a gente não consegue na minha opinião fazer grandes mobilizações hoje a principal tarefa nossa é ir para a base é ir para a rua não tem interlocução porque a gente não tem mais isso nem na juventude nem no movimento sindical nem nos partidos ah mas é porque o PSOL eles também não tem de verdade uma interlocução lá no território eles ainda estão muito na linha universitária e nós que moramos na quebrada a gente tem essa possibilidade temos que achar caminho e esse caminho é através de discurso de debate de evento cultural não tem outra não dá mais hoje para você fazer uma simples discussão política com as pessoas que não são formadoras de opinião que gostam de discutir política se você não não está junto com a cultura não dá eu faço isso diariamente no mandato principalmente na campanha imagina que se eu fosse lá falar ó sou vereadora do PT dependendo do bairro que eu ia quase ia sair linchada qual foi o movimento contrário através da cultura a gente fazer a formação política a formação política a gente está discutindo o que é o partido e aí sim eu consigo colocar muitas vezes teve um companheiro não sei o que falou como que a gente faz essa discussão da corrupção no território aqui é o seguinte primeiro se me chamar de ladrão eu boto para correr essa é a primeira coisa segundo quer fazer uma discussão mais organizada então vamos discutir o que é corrupção para você companheiro o que você fala de corrupção para o partido dos trabalhadores é só o que está na Petrobras e o que o partido dos trabalhadores fez de fato que melhorou a sua vida aqui no território não só na questão do presidente Lula mas no governo que foi da Luísa Herondina que foi da Marta e que foi do Haddad então é muito debate tem que ter uma hora duas horas não tem problema o tempo como nós estamos fazendo aqui hoje tem que parar sentar a bunda e conversar com cada um ou no bar ou no posto de saúde ou no metrô enfim eu acho que é essa forma que a gente vai fazer a diferença e por fim galera dizer o seguinte vamos ficar de olho porque tem deputado nosso que já está com discurso de que quer fazer emenda na Previdência vamos ficar de olho porque a gente não pode fazer nenhuma ação de discussão para poder pôr emenda nesse desmonte da Previdência que está sendo colocado aí faça-me o favor o que fazer aliança para poder ter partidos que vão votar contra a Previdência é uma situação agora fazer aliança para poder colocar emenda nesse desmonte da Previdência que tem aí isso eu não aceito então viva o PT viva a luta viva a juventude do PT obrigada eu esqueci de um detalhe e pedi 10 segundos primeiro me desculpem eu não podia responder as perguntas mas me coloco à disposição para discutir a questão agrária questão trabalhista o dia que quiserem estou à disposição segunda coisa o MST quer fazer uma grande marcha em agosto nós queremos fazer uma marcha com 20 30 mil pessoas talvez saindo de Goiânia a Brasília ou talvez antecipar antes de agosto ainda mas a ideia é para agosto e evidentemente que não é só o MST que quer chegar sozinho em Brasília nós vamos fazer a marcha não sei quantos quilômetros mas queremos a participação principalmente da juventude para nós chegar em Brasília talvez com 500 1 milhão de pessoas e alterar esse quadro que está aí então já fica o convite eu também vou aproveitar o convite gente tem duas coisas que vão acontecer importantes para a nossa mobilização uma vocês estão sabendo que o Moro chamou o Lula para fazer um depoimento lá em Curitiba vai ser dia 3 do 5 não sei como nós vamos ter que encaminhada em marcha para poder acompanhar o presidente Lula lá em Curitiba em São Paulo na sexta-feira vai ter o dia todo um encontro dos vereadores e vereadoras do Estado de São Paulo e as duas e meia às 14h30 lá na Câmara o Gabas vai estar presente para falar sobre a questão do desmonte da Previdência então seria também um outro excelente momento de a gente estar se formando aí para poder fazer a discussão porque a ideia a princípio é o que a CUT está fazendo o mapeamento de todos os deputados onde eles têm voto e a partir daí a organização nossa dos movimentos sociais e do partido é linkar nessas cidades nesses bairros onde eles têm voto para poder fazer a campanha assim e aí eu votei em você e agora você vota contra mim então é essa campanha que a gente vai fazer para poder quem sabe colocar esses caras aí na berlinda é isso obrigada